...porque eu já uso de pessoas para te afrontar, para tocar a tua ferida, mas hoje você já cura essa ferida, em nome de Jesus. Se tem alguém que você não perdoa, Deus está me usando aqui nessa noite, perdoe, lance a palavra de perdão, porque ele aproveita esse perdão, vai haver cura. Vai haver milagre, vai haver novo, mas libera o perdão. Mas ele me fez mal, mas ela me fez mal, mas ele me traiu, mas ele me fez isso, ele fez aquilo, não, não lembre-se disso. Coloca o teu coração, Senhor, esse ouvinte. Oh, eu quero chamar o Lívia para te louvar o Lívia, em nome de Jesus. E eu sei que o Espírito Santo da Santa está curando o teu coração. Deixa ele curar, deixa ele trabalhar no teu coração. E eu quero nessa noite, aqueles que querem oração, vem até aqui à frente, eu quero orar pela tua ouvinte e eu quero entregar o microfone, em nome de Jesus. Enquanto ele ouve, aleluia, vem até à frente, em nome de Jesus. E diz, eu preciso me levantar, eu preciso me libertar, eu preciso algo novo na minha vida, sai do teu coração, vem até aqui à frente, em nome de Jesus.